Super poderes de Alexandre de Moraes incomodam setores do STF e do MPF. O Toffoli e Alexandre de Moraes fabricaram para si um AI5, falou mal deles, dançou. Não é possível que em plena democracia dois juízes se comportem assim, aterrorizando a cidadania, transformados suas togas negras em capuzes de carrascos da sociedade. Isso aqui foi o Randolfe Rodrigues falando em 2019. Ou seja, todos nós sabemos e já sabíamos que o Alexandre de Moraes tem feito coisas que estão totalmente fora da realidade e coisas que a gente diz que são de poderes autoritários. Tanto a esquerda como a direita já viram isso. O que acontece é que a esquerda, eles não têm princípios. A esquerda, eles querem o mal do seu oponente. Então, por exemplo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, ainda que quebre todos os princípios que eles não têm. Por exemplo, eu, como um conservador, como um canal coerente, como um canal que não aceitamos extremismo, se alguém quiser cancelar o Lula, eu seria contra. Eu não quero a censura do Lula. Mas como assim, Fábio? O Lula é o seu pior inimigo? Sim, mas eu não quero a censura do Lula. Por quê? Porque os meus princípios são lutar contra a censura, lutar pela liberdade, ainda que a liberdade seja do meu inimigo. Ele tem todo o direito de falar. Foi o que a gente falou ontem. As pessoas criam mentiras da direita. Para quê? Ninguém precisa mentir para mostrar as cagadas do Lula. Enquanto o Lula mais fala, mais ele caga. Então é importante, até estratégico, que você permita que Lula fale. Entendeu? E por princípios, a gente não quer que ele cale. A esquerda extrema, eles querem calar-nos. Independente, porque eles não têm princípios. Eles não lutam pelos princípios. Por exemplo, existem esquerdistas que eu discordo com tudo em sua ideologia, mas eles têm os seus princípios, os seus ideais, que você tem que respeitar. Por exemplo, o Greenwald. O Greenwald, você sabe que ele é um cara totalmente de esquerda, totalmente contra Bolsonaro, totalmente contra o Trump, totalmente contra os conservadores. Ele acredita em um governo grande e a gente acredita em governo pequeno, mas ele é contra a censura. Ele é contra a censura. Ele é contra a ditadoria. Tanto é que a esquerda começa a atacá-lo, porque a esquerda não tem princípios e ele tem os princípios dele. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Então, todos nós sabemos como o Alexandre de Moraes era. Só que a esquerda, nesse momento, como o Alexandre de Moraes ainda está indo para cima dos conservadores, eles se calam. Eles se calam. Eles tentam fazer leis que vão beneficiar, ou seja, não está beneficiando a esquerda diretamente, mas está prejudicando os conservadores. O que o PT esquece é que amanhã isso vai virar contra eles. Eu tenho falado isso para vocês. Já teria virado contra eles se não tivesse acontecido o que aconteceu no dia 8. Mas como aconteceu no dia 8, aí as coisas ainda estão contra os conservadores. Mas uma vez que esse problema baixar, com essa CPMI, que eu vou falar hoje às 4 da tarde, tem umas coisas aqui bombásticas que pode fazer para salvar o Brasil, o que acontece? Aí as coisas vão mudar para ele. Aí, por exemplo, olha o que essa matéria falou aqui hoje. Porque a gente tem que entender isso aqui. Isso aqui não é eu de direita ou um canal de direita. Não. É uma matéria de esquerda falando. Olha isso. Olha como começa. Superpoderes de Alexandre de Moraes incomodam setores do STF e do MPF. Então, é claro que nós sabemos que no STF você tem os grandes, os juízes da Suprema Corte e nós temos os menores. Seria mais ou menos, se eu fosse fazer um exemplo aqui para você entender do que eu falo, seria mais ou menos, digamos, o nosso Congresso. A nossa Câmara tem o líder da maioria e o líder da minoria. Então, você ali tem os grandãos e os pequenininhos. Então, o Alexandre de Moraes ainda tem a maioria no STF. Se o Alexandre de Moraes fizer uma votação ali por qualquer coisa, ele ainda tem a maioria. Ainda tem a maioria. Mas, nós já começamos a ver uma minoria ficando insatisfeita com as ações do Alexandre de Moraes. Achando que o Alexandre de Moraes está indo longe demais. Ou seja, isso começa a refletir na grande mídia. A grande mídia já começa a criticá-lo. A grande mídia já começa a colocar um pé atrás. A grande mídia já está começando a sentir a água batendo no bumbum. Porque a grande mídia começa a ver que é o seguinte. Hoje, ele está fazendo isso com o Google, que é gigante. O Google é maior do que a Globo. O Google é maior do que toda a grande mídia que tem no Brasil. E ele está simplesmente indo para cima do Google. Amanhã, ele pode vir para cima da gente. Então, eles agora estão começando a sentir um sinal de perigo. Então, eles começam a falar do Alexandre de Moraes. Não é que eles estão falando isso para ajudar os conservadores. Não. Eles estão falando isso para começar a se preparar para algo que possa acontecer. Eles não sabem. Então, eles estão fazendo isso. Então, você começa a ver a mídia falando dele. Então, aqui nessa matéria, que a gente pode ler um pouquinho para você entender. Olha só. Parte dos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, em uma ala de Ministério Público Federal, estão incomodadas com as últimas decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A avaliação é que Moraes extrapolou seus poderes no caso da atuação das plataformas contra a PL da Flake News e na investigação contra o presidente Bolsonaro por eventual falsificação de resistência de vacina. Para os ministros da corte, ouvidos pela coluna em caráter reservado, a investigação sobre fraude em torno da... deveria ter sido tratada como inquérito à parte, com o sorteio para a relatoria de um dos magistrados do tribunal. No entanto, o caso foi inserido no inquérito das ministras digitais, que está sob o comando de Moraes. Na decisão, que determinou busca e apreensão em endereços ligados a Bolsonaro e a ligados, Moraes afirmou que suposta fraude do cartão era fundamental para manter a coerência da campanha de desinformação contra imunizantes. Isso, o caso foi incluído no inquérito das milícias digitais. Por isso, avaliação de que Moraes extrapolou nesse caso vem da minoria do STF. O ministro tem o respaldo da maioria dos colegas. A avaliação interna do tribunal é que, em uma votação em plenário, ele não teria problema para legitimar a decisão tomada, como ocorreu em outras decisões consideradas polêmicas dentro do Supremo. Integrantes do MPF, também em caráter reservado, se mostraram preocupados com a decisão de Moraes de ontem, no dia 10, sobre o Telegram. Embora haja concordância no sentido que a plataforma possa ter cometido violações, a avaliação é que, ao mandar o Telegram publicar uma retratação, o ministro abre brecha para focar mais na discussão sobre o conteúdo da mensagem do que na forma abusiva como ela foi distribuída. Em sua decisão, Moraes classificou o texto do Telegram como um fragante ilícito à desinformação antetatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário e ao Estado Democrático de Direito. Ainda, segundo o ministro, fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulamentação dos provedores, das redes sociais e serviços de mensagem privada, a tentativa de induzir e instigar todos os seus usuários a coagir os parlamentares. O que acontece? Pessoal, é aquela coisa, é o primeiro passo, o primeiro passo para a gente ver uma vitória, entendeu? Mais uma vitória, mais uma batalha, a gente tem uma batalha e a gente consegue mais uma vitória. Essa vitória vai somando vitórias para que a gente possa ganhar uma guerra. Então, é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. temos que observar, temos que ser positivos. Eu sei que é muito difícil ser positivo quando a gente leva tanta porrada. É muito difícil. Mas a realidade que ninguém quer que você veja é que nós estamos tendo vitórias. Essas vitórias, elas têm que ser vistas pela direita para que a direita continue acreditando. Já tem várias pessoas que vêm no meu canal dizendo que eu não voto mais. Ou seja, se você não vota mais, você já desistiu do Brasil. Você desistiu de sua família. Você desistiu das suas crianças. Você desistiu dos seus netos. Você desistiu. Você é uma carta fora do baralho. Você está abraçando o Lula. Todas as pessoas que dizem eu não voto mais, dê um abraço forte no Lula. Porque o Lula agradece. Entendeu que a jogada é essa? A jogada é deixar com que você não veja as vitórias. Está vendo isso? Porque cada vez que você vê a vitória, mais você acredita numa vitória final. Cada vez que você vê pequenas batalhas sendo vencidas pela direita, mais você acredita numa vitória da guerra. Então a intenção deles é tapar você, enganar você, colocar essa negatividade em você para que você não acredite. Porque se o povo não acredita, o Brasil não muda. Se o povo não acredita, nada funciona sem você acreditar. Então nós temos que ver isso e acreditar. Nós temos que olhar para os nossos parlamentares e acreditar. Eu lembro que foi muito difícil eu trazer você daquela visão negativa para uma visão positiva. onde ninguém acreditava numa oposição e hoje a maioria de vocês acreditam numa oposição. Foi muito difícil. Você acha que foi fácil? Quanta porrada eu levei quando eu falava para vocês que seríamos uma oposição e as pessoas diziam que não seríamos, que todo mundo ia ser vendido, que todas as leis do Lula iam passar, que o Brasil ia acabar, tudo isso ia acontecer e a gente falava não, nós seremos uma oposição. Só que a oposição não é um passo de mágica, não é uma varinha mágica que tudo muda da noite para o dia. Oposição é exatamente o que está acontecendo, brigando todo dia, lutando todo dia e buscando uma maneira. Fala, meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil, já estamos pertinho de 300 mil, compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde e no Vida Gringa aqui nesse canal a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar, você pode ajudar com o Pix, aqui está o Pix na tela, você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos, vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.